Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Eu sou Ricardo Brandão e estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouco diferente, é um pouco sem roteiro, porque o que me fez fazer o vídeo foi um post que eu vi no Facebook falando sobre uma geração em que no qual eu vivi e você que tem a minha idade e é mais velho que eu também viveu. Assim eu espero. Mas antes de mais nada, antes de começar o vídeo mesmo falando sobre isso, eu conto com o seu like e se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, tá ok? Vamos lá! Hoje eu vi um post no Facebook que falava exatamente isso. E, lógico, me fez pensar na geração mimimi que é o de hoje em dia. Porque hoje em dia, o mais engraçado do post é que assim, parece que antigamente não existia maldade no que você via, né? No que passava na televisão, no que passava nos desenhos animados. Então você via o pica-pau fumando, né? Extremamente drogado ali. E era normal, porque era um desenho. Você via ele beber várias vezes no desenho, né? Em vários episódios, vários capítulos. E você via ele usando armas também. E você via ele usando drogas, que no caso aqui é representado por um narguile ou arguilê. Não sei como você chama por aí. Eu conheço como narguile. E muita gente nem imaginava que o pica-pau usava isso. Que hoje em dia é uma moda, né? Entre os jovens aí. Que faz, inclusive, faz muito mal. Mas eu não posso falar nada porque eu também já fumei isso aí pra experimentar. Mas, enfim, a questão é... O desenho tinha pica-pau fumando, bebendo, usando arma e usando drogas. Eu que vi esse desenho, não me tornei nem um fumante, né? Um viciado, nem um alcoólatra, muito menos um bandido e nem uso drogas. Ou seja, a maldade está sempre nos olhos de quem vê. É muito simples você falar. Ah, meu filho não pode ver tal coisa que passa porque vai influenciar. Ah, meu filho não pode ver aquilo ou outro que vai influenciar. Depende do que o seu filho vai ver, influencia. Mas acontece que ele tem que ser influenciável. E tem a questão de você controlar o que o seu filho vê. Então, se é algo que você acha que pode fazer mal, cabe a você corrigir. E não deixar que ele continue vendo o que está passando, né? Por exemplo, muita gente critica as pessoas que assistem o Felipe Neto, o Lucas Neto. Que, pra mim, ao meu ver, é um conteúdo bem direcionado. Pras crianças. E muita gente critica. O Felipe Neto talvez tenha um jeito mais grosso de falar sobre as coisas. Não é tanto pra criança como o Lucas Neto. Mas, mesmo assim, existem críticas para os dois, né? A fama dos dois aí é bem complicada. Mas, é legal que as pessoas critiquem o Felipe Neto e o Lucas Neto, mas não criticam as crianças vendo o funk pesadão, né? Que o funk pesadão, sim, ele influencia as pessoas, ou influencia as crianças. E eu não vou ser hipócrita aqui, não, tá, gente? Eu ouço o funk. Tem algumas músicas que eu gosto, principalmente que é pra dançar, eu acho legal, sim. Não vou ser hipócrita, não. Mas, eu vejo, eu sou maior de idade, eu sei muito bem até onde eu posso chegar. Nada do que eu ouço daquela ali me influencia. Porque tem funk que faz apologia ao sexo, faz apologia à droga, faz apologia a bandido, a tudo isso. Mas, nada disso me influencia. Eu gosto do estilo do funk, que é porque eu acho que é um estilo dançante, né? Eu gosto do Kevinho, eu gosto do MC Quequel, eu, enfim. Eu gosto bastante de ir de funk, principalmente em festa. Não dá pra você colocar numa festa um André Bocelli, né? É bom você colocar um funk que deixa as pessoas mais animadas. Mas, enfim. A questão, o ponto X do vídeo, é que a geração de hoje, a geração mimimi, ela tá extremista demais. Parece que... Principalmente em relação aos filhos. Porque é muito simples você falar que o seu filho tá sendo influenciado por algo que ele tá vendo, né? Tá escutando, tá assistindo, enfim. Do que você corrigir aquilo que ele tá fazendo. A sua falta de tempo para com o seu filho. É mais fácil falar que ele fez algo errado ou vai fazer algo errado porque ele foi influenciado. E não que você errou na sua forma de educar o seu filho. Então, eu achei interessante colocar esse vídeo aqui no meu canal. Porque o que você mais vê hoje em dia, tanto no Twitter, no Facebook ou até mesmo no YouTube, são as pessoas criticando tudo o que vê. É piada, criticam. É clipe, criticam. É política, criticam. Parece que nada é suficiente. Eu sei que existe a liberdade de expressão. E você pode falar o que você quiser, a respeito do que você quiser, da forma que você quiser. Acontece que pra tudo tem um limite, né? Nem tudo é tão certo ou errado que você tenha que criticar, que você tenha que colocar a sua opinião ao contrário. Ou até mesmo, às vezes, muita gente coloca a opinião só pra participar da geração mimimi. Parece que a liberdade de expressão, ela só é bem-vinda quando ela vê algo que beneficia, né? Quando agrada. Mas quando não agrada, aí ela mete o pau, ela fala tudo ao contrário do que realmente é. É complicado, né? Eu vejo muita coisa aí que me deixa bem triste em relação às pessoas de hoje. Eu vejo mudanças também, claro. Vejo muitas pessoas que hoje em dia estão mais politizadas, estão mais interessadas em aprender, em ser, em não ter, que é bem interessante também. E é bem importante pra esse povo que tá vindo agora, dessa forma. Mas de modo geral, vamos pensar... Leve esse post que eu tô colocando, que eu vi no Facebook, pra sua vida, né? Porque tudo que você vê hoje já aconteceu no passado, nem por isso você se tornou algo do que passou. Então, tente passar isso também pro seu filho. Porque é legal que o seu filho tenha a visão de tudo que acontece ao redor, né? Até porque eu sempre tenho essa frase que minha mãe fala, minha avó fala. Os filhos a gente cria pro mundo. O que a gente pode fazer é orientar o que ele tem que fazer. Mas as escolhas são deles, né? Eles que vão decidir o que é melhor ou o que é pior. Se tiver que quebrar a cara, também faz parte. Faz parte da vida quebrar a cara, né? A vida não é só mil maravilhas, que você consegue tudo, que você é feliz pra sempre, que você vai construir sua família, que você vai ser bem sucedido, vai ter um emprego maravilhoso. Isso é a vontade, né? Mas a realidade pode não ser essa. Porque o mundo tá cheio de surpresa aí. A vida, na verdade, é uma caixinha de surpresa. Mas não seja tão cruel com tudo que acontece. Ou, é muito simples, uma outra forma também de você não ser cruel com o que você vê. Se é algo que não te agrada, o entendimento não faz bem para o seu filho, veja, né? Reveja o que ele está fazendo e tome a sua atitude da forma que você achar melhor. Eu acho que é mais interessante do que participar dessa geração chata. que tudo tá errado, que tudo não pode, que tudo faz mal, que tudo é contra a famosa e tradicional família brasileira. Eu acho isso uma tremenda babaquice. O mundo hoje é outro. Não que os seus valores tenham que ser. Eu até acredito que muitas pessoas inverteram os valores. Mas a realidade da vida é outra, o mundo é outro. Então, a gente precisa se atualizar com tudo que vem acontecendo. Tá ok? Bom, gente, esse vídeo foi só um... Referente a um post que eu achei interessante e quis dividir com vocês a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele seu like que ajuda bastante o canal, incentiva bastante que eu traga mais vídeos aqui pra vocês. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e tem um sininho ali do lado que você precisa clicar que só assim você vai receber vídeo novo assim que eu lançar. O YouTube manda pra você. Tá ok? Um forte abraço pra todo mundo. Obrigado pra quem tá acompanhando o canal, que tá opinando. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau.